A CIDADE NO BRASIL Não tardará a começar uma guerra para o preencher É apenas uma questão de tempo Até uma das famílias atacar as outras Vou voltar a falar com as minhas fontes Na polícia Com sorte, travamos este regresso antes de começar Olá, Pete Estou a trabalhar numa história que te pode interessar O artigo da Oscorp? É um novo Sobre as famílias do crime da mágia A máfia? Pensava que desapareceram com a dessa swing Das duas vezes? Estavam em declínio Mas com o físico e os demónios presos La Cosa Nostra vai voltar Adoro quando falas assim Calma, campeão Sabes que o FBI fez buscas em locais da mágia no mês passado? Sim Bem, um dos donos tinha uma obra-prima perdida Um quadro chamado Maria Agora está no Moca, em Manhattan E? E tem uma fonte que diz que uma das famílias está a planear roubá-lo outra vez Esta noite Parece-me que não são simples apreciadores de arte Eu passo pelo museu Não, não é? 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E os guardas? O chefe disse para matar quem desse problemas E agora uma curta demonstração da arte de subjugar criminosos Vamos lá. 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 Não parece ser a cena dele? Vou dar uma vista de olhos para ver se ninguém entrou por outro lado. Eu aviso-te se encontrar algo. A porta da frente continua fechada. Vou ver as outras entradas. Vou ver as outras entradas. Vou ver as outras entradas. Então, então, enquanto a malta do Amorhead arrombava a porta da frente, alguém entrou à socapa pelo telhado? Parece que sim. Parece que sim. Não vejo ninguém. A porta está trancada. Está trancada. Achei uma impressão. Achei uma impressão. Uma chávena. Uma chávena. Uma chávena. Está quente. Uma chávena. Já tenho impressão. Já tenho impressões parciais suficientes para reconstruir uma completa. Devo conseguir reconfigurar o leitor para aceitar os meus dados. Se contornar o sensor óptico, consigo carregar os meus dados. Um tempo que E aí E aí E aí E aí Já está Vou transmitir a impressão Entramos Ficha O que é que vês? Estão vivos Parece-me que foram sedados Não há sinais de luta Isto não é nada ao estilo do Hammerhead Mas se não foi o Hammerhead Quem é que foi? Viste as imagens das câmaras? Deixa-me ver Alguém desligou a câmara 5 Bem, isso é suspeito Vou ligá-la para ver o que não queriam que ninguém visse Está a apontar para um dos quadros da exposição Tem de ser a Maria E ainda ninguém a roubou Tenho de ver de perto e descobrir o que tem de tão especial A Maria é um brilhante exemplo de impressionismo pastoral moderno A sua saga de repetidos roubos e recuperações é quase tão intrigante como a própria obra Parece-me um quadro bastante normal E é Há obras muito mais valiosas nesse museu Porquê que será que a magia está tão obcecada com este quadro? Esperem-me Jay Vem alguém Tenham cuidado Spider-Man ainda pode estar aqui Porra Está protegido por um vidro de segurança Ei, diz ao Frank que vamos precisar das armas grandes MJ, os homens do Hammerhead chamaram reforços Ainda não me viram Ótimo, mantenha as coisas assim Nada consegue quebrar o vidro de segurança Mas recebemos o aviso Ou seja, ele esteve aqui Talvez tenha fugido Talvez ainda esteja aqui Talvez ainda esteja aqui Talvez ainda esteja aqui Talvez-me, venha, venha, venha Talvez-me, venha, venha Talvez-me, venha, venha O que é o traço deste palhaço? Vá mandar ali parte das paredes para eu terminar. Estou preso! Vou-te partir o vacilar. Não me deixem abater mais dinheiro! A Bófia está a chegar. Que se lixe isto. Agarrem no que puderem e fujam. Fich, agora estão a roubar as outras obras. Tenho de pará-los antes que fujam. Só há uma maneira de sair daqui, por onde entraram. Para a próxima, fotografa as obras. Queres provar isto? Não podem escapar. Temos pena, palhaço. Consegui fugir. Só há uma maneira de sair daqui, por onde entraram. A Bófia está a fugir. 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 A Cabe, apesar de entrar. Vou sair daqui, por onde entraram. Escolheste um mal dia para te manteres connosco! Baixa-te! O que é que tu és? Quanto é que tu é um pão? Estou quase na saída! Ah, ele está a fugir! O mundo é nojento! Para a próxima, fotografa as obras! Não podem escapar! Cuida a cela de Sinada! Cá está a saída! Estão a tentar roubar a obra de arte! Com o prémio vou mandar-te um póster dessa obra de arte para a tua cela na prisão! Aplausos Wow! Muito fácil! Aplausos Vinos Existir Não, vamos. Anima-te! Podes vir a ter aulas de arte na prisão! Ah, ele está a fugir! Este está! Estou ocupado! Estou quase na saída! Não podem escapar! Estou ocupado! Estou ocupado! Esses são Montalda! Estou ocupado! Estou ocupado! Estou ocupado! Só uma maneira de sair daqui, por onde entrar. Uma lembrança para a viagem! Não te deixes apanhar! Já está a saída! Estou a tentar roubar a obra de arte! Apanhe, toma-me! Não! Vamos! Acerte a cara toda! Para a próxima, fotografa as obras! O chefe manda cumprimentos! Estou quase a saída! Ah, não está a fugir! Estou quase a saída! Estou quase a saída! Não podem escapar! Queres provar isto? Como prémio, vou mandar-te um póster dessa obra de arte para a tua cela na prisão! Estou quase a saída! Estou quase a saída! Claro que não está a assar... Pera, palhaço! Consegui fugir! Só há uma maneira de sair daqui, por onde entraram. Não te deixes apanhar! Estou fácil! Tenho de usir por sete arma saída! Vou espadá-lo! Boa tentativa, Spider-Man! Mas já não me apanhas! Não te deixes apanhar! Só há uma maneira de sair daqui, por onde entraram. Isto é fai, mas parece ser fácil. ". Ah, não se dá a fugir! Para a próxima fotografa as obras. Estou a tentar roubar a obredar Não podem escapar Como prémio vou mandar-te um póster dessa obra de arte para a tua cela na prisão Tenho de os interceptar na saída Podes vir a ter aulas de arte na prisão Estou a ensinar-te a ter respeito Estou quase na saída Ele está a fugir Só uma maneira de sair daqui, por onde entraram Estou a tentar roubar a obredar Para a próxima fotografa as obras Estou a fugir 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 Não podem escapar Como prémio vou mandar-te um póster dessa obra de arte para a tua cela na prisão Estou a fugir 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 Boa escolha de arte Péssima escolha de vida Estou a fugir compreende-se Estou a fugir Estou a fugir Estou a fugir Estou a fugir Não podem escapar Não podem escapar Peter, estás aí? Estás bem? Sim, acho que os apanhei a todos. Mas há muito para arrumar. E a Maria? Isto pode não ter passado de uma distração. Leste-me os pensamentos. Vou lá ver. Espero que o vidro seja forte o suficiente. O vidro está intacto. É à prova de bala. Não há ninguém que consiga chegar perto do quadro. Então, missão cumprida? Espero que sim. Pois, eu... Já te volto a ligar. Porquê? O que é que se passa? Estás em forma. Tens treinado? Não. Bem, talvez. Um pouco. Então, agora andas sozinho ou voltaste para eles? Ana, tantas perguntas. Estou só curiosa. Dizem que isso faz mal aos gatos. Diz-me lá o que é que estás aqui a fazer. Estava só à espera do momento certo. Atrás de ti. Mísseis? Quem é que traz mísseis para um museu? Tu não conhece o Everhead? Estava só de ligar. Estava só à cumprir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, pai! Eu pareço um baralho que é morto! Eu sou um baralho que é morto! Ah! Para baixo! Ah! 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 O que é isso? 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 Foi. Peter, está tudo bem? Desculpa, MJ. Encontrei uma velha amiga. Quem? A má sorte. Desculpa, MJ.